O maior segredo dessa fase, você pega, vou até o finalzinho aqui, só, boi, boi, vai planando até bater, boi, da cara preta, aí pega as asinhas, cai aqui, GG, tá aí, uma fase easy, easy, sem esforço nenhum pra passar, o quarto mundo, acho que vai ser o que vai, tipo, o vídeo vai ficar tipo, ah, sério que eu fiz essa burrice, velho, aqui, velho, conheci essa não, ou criatividade, é só porque o Shadow é burro mesmo, cara, porque senão... Ah, você, você que é o expert em Super Mario, não sabia dessa, cara, que é isso assim, ó, caralho, eu ainda ia morrendo, Ah, deixa o meu bot aí, que ele não vai dar time out em ninguém, ah, acho que é nessa aqui, ó, é essa aqui, ó, da nuvenzinha, vai confundir as fases, velho Ela fica me jogando essas, quando eu pegar tudo, ela vai me jogar, caralho, eu quase perco, uma vida Eita, que chada, tá de cheat, pra não pegar hit, hit, hit no jogo Eita É, porque a vida já tá 99, cara, eu não tenho necessidade de ter mais, velho Deixa eu pegar meu Yoshi azul de novo Sempre, ó, cara, você pega, ó, voa até perto do final, ó, voa perto do final, só deixar o bicho quicar, ó, 1, 2, espera mais um pouquinho que ele vai ficar no último lá, 3, acabou Tempo 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 Dá pra jogar GG, cara Ah, qual é, velho? Perdi o Yoshi Perdi, não Boa Ah, serão, cara, qual é? Acho que tem uma pena aqui, não tem nada, velho Ah, aqui dá pra pegar um bocado de... Vou jogar aqui na frente da live, pior que se tirar a frente do loading e eu falo que eu tenho de PC Velho, até a telazinha são tudo igualzinho, velho Ah, esse aqui dá pra passar voando também, ó, o Criatividade, esse aqui, ó Só não arrumar essa aqui, ó, não precisa passar nada, não Só aqui, ó Chego aqui de novo, ó Vou de novo Aqui de novo Vou de novo Ó, eu peguei impulso dos dois bichinhos ali, velho Ó, passei ela voando Isisis Tananadá Uau Madrugada dá um sono, velho Meu Deus Ah, eu gosto dessa face Se eu passasse ele por debaixo, já é pra metade da fase, velho Mas como eu estou completo, eu não vou passar Essa aqui eu só não posso vacilar, cara Vem quando eu faço umas burradas aqui Eu forco, não vai acertar esse o cima não, velho Cara, eu curti a jogabilidade dele. Dá para o cara fazer as mesmas coisas que tem no PC, entendeu? Então... Eu liguei até de Artemis, que é um dos campeões que eu quero comprar. Agora os porquinhos selvagens aqui. Quase, eu achei que ia morrer nos três porquinhos aqui. É, esse aqui não dá para voar, eu lembrei agora. Mas no final dela tem uma surpresinha, esse cara foi muito bem. Mano, eu não gosto muito dessa fase, mas essa fase é meio ruimzinha, velho. Agora estou relaxado, estou relaxado. Aqui, pegou. De boas aqui de novo. Eita, porra, quase. Beleza, valeu, 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 valeu. Aqui, ó, só na armanha, só na armanha, só na armanha. Só? Só na armanha, só na armanha. Ó, pegar aqui embaixo. Peguei outro aqui, ó. Ó, botei aqui de novo. Agora aqui eu posso só pegar aqui, ó, as coisas que tem aqui, ó. Uma vida aqui, ó. Fiz tudo, fiz tudo, fiz tudo, fiz tudo. Aqui, ó, mais um, ó. Opa, quase. Bora, vermelhinho, passa tudinho, passa tudinho. Ah, não é essa aqui, né? Ah, mas tinha mais alguma coisa na frente, eu que não deixei, velho. É, né? Ó lá, mais um. Tantos que tantos. Ei, eu desço a fase por causa desses bichos, velho. Tantos que tantos. Tantos que tantos. Eu sei, o pai, o pai é a mãe do Bodivar. O que que tu tá falando, cara? Para lá, meu papão. Ah, sempre acontece isso, Chado. Sempre, sempre que se morta, cara. Meu Deus, velho. Sempre, sempre, sempre. Tava dizendo que não tinha morrido nenhuma vez. Agora eu morri. Duas vezes. Não foi apenas uma vez nessa fase. Foram duas vezes. Meu Deus. E eu dizendo, ah, o quarto mundo vai ser de boas. Vai ser facinho. Mal ele sabia, iludido. Ah, velho. Vamos passar essa fase leve. Eu acho que não, velho. Não tentei, não. Esse aqui ganha um... Ganha um coisinho, lá. Você ganha uma skin, né? Quando eu tenho ela. Bora de novo, né? E esse Chadoire não costuma errar uma vez, não. Só 10. Porra, velho. Eu não acredito que eu ainda morri tentando entrar na porra de um cano que nem entra, velho. Ainda perdi a porra do Yoshi. Eu acho que entra nesse outro aqui, velho. Ah, qual é, velho? Tá atirando. Quer ver como é nesse aqui? Ah, velho. Serão, cara. Tô triste, velho, agora. Sério. Ainda entrei pra pegar uma moeda, velho. Morri pra pegar num cano que só sai moeda. Beleza, velho. Foda-se, passei. Hoje eu morri duas vezes, velho. Numa fase idiota dessa. Sério, tô indignado, velho. Pró-pray. Calma que eu vou fazer um desafio insano ainda, velho. No Super Mario World. Pró-pray. 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 A fase é boa. Adoro essa fase. Pró-pray. Ah, serão que eu fui coçar o rosto, velho. Ficou só o rosto e quando foi pra girar, eu não consegui girar o tempo. Aqui se eu quisesse pegar 99 vidas de novo, eu conseguia de boas, mas como eu estou preguiça de pegar, depois eu pego as duas que faltam, eu pego logo só essa pena que tem aqui. Aqui era só aqui assim, só aqui, só aqui, vem pro pai, vem pro pai, pula aí, pula aí, pula aqui de novo, pula aqui de novo, olha o tanto que dá pra pegar aqui. O pai. Diriu o rezende, ó, pegar aqui só as 99 aqui pra fechar de novo, pronto, bonitinho. Fechou. Opa, meu, só queria, só na maciota. Foi isso, vem. Ai, ai. Ai. Ai, 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 lembrei do... Levei do... Levei do... Levei do... Do... Do coisa, velho. É, tá lá, dominei, hein. Por favor. Um... Opa, né, ao lado. Opa, né. Opa. Maris. Opa, né, ai, ai. Opa, né, ai, 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 ai. Opa. Opa. Tchau, tchau.